Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Olá, irmãos. Nós vamos fazer hoje a oração a São Gabriel Arcanjo. Vós, anjo da encarnação, mensageiro fiel de Deus, abri os nossos ouvidos para que possamos captar até as mais suaves sugestões e apelos de graça emanados do coração amabilíssimo de nosso Senhor. Nós vos pedimos que fiqueis sempre junto de nós, para que, compreendendo bem a palavra de Deus e suas inspirações, saibamos obedecer-lhe, cumprindo docilmente aquilo que Deus quer de nós. Fazei que sejamos sempre disponíveis e vigilantes, que o Senhor, quando vier, não nos encontre dormindo, mas atentos ao seu chamado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, sem como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, sem como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós vamos fazer a oração do Santo Anjo da Guarda. Santo Anjo, meu Conselheiro, inspirai-me. Santo Anjo, meu Defensor, protegei-me. Santo Anjo, meu Fiel Amigo, pedi por mim. Santo Anjo, meu Consolador, fortificai-me. Santo Anjo, meu Irmão, defendei-me. Santo Anjo, meu Mestre, ensinai-me. Santo Anjo, testemunha de todas as minhas ações, purificai-me. Santo Anjo, meu Auxiliar, amparai-me. Santo Anjo, meu Intercessor, falai por mim. Santo Anjo, meu Guia, dirigi-me. Santo Anjo, minha Luz, iluminai-me. Santo Anjo, a quem Deus encarregou de conduzir-me, governai-me. Santo Anjo do Senhor, meu Zeloso Guardador, já que a Ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estivemos unidos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.